Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor, mais uma florzinha aqui pro canal, espero que vocês gostem. Essa flor é com a fita número nove, seis centímetros, tá vendo, ó? Trinta e oito milímetros, tá bom? Então, eu vou usar cinco pedaços com... Seis centímetros, cinco pedaços com seis centímetros. Vou colocar aqui em cima e vou recortar, tá bom? Ou coloca aqui, ó, a fita tá aqui, ó, seis centímetros, aí eu vou colocar aqui, ó, até colocar na parte de baixo pra você ver, e corta aqui, ó. Tá vendo? Aí, o próximo passo é selar as pontinhas, são cinco pedaços, tá bom? Aqui tem três. Mas são cinco. Vou selar essa parte aqui, tá vendo? Agora, eu vou dobrar aqui ao meio. Vou marcar dois centímetros. Ó, deixa essa parte aberta aqui pra cima. Dois centímetros. Vou marcar aqui bem, ó. Tá vendo? Aqui. Ó, dois centímetros. Agora, eu vou pegar e vou cortar aqui, ó, até os dois centímetros, tá vendo? Assim. Vou selar aqui. De novo. Ó, deixa o lado aberto, ó, pra cá. Pra ficar mais fácil, eu vou marcar aqui com a caneta pra você ver melhor. Ó. Ó, vou colocar aqui, ó, dois centímetros, tá vendo? Tá marca. E vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Assim. Só isso. Tá vendo? Ficou certinho aqui. Nossa parte aqui que eu selei, a parte que eu não selei, eu vou dobrar aqui. Marco aqui, ó, dois centímetros. Tá vendo? Muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Ó, ficou assim, ó. Agora, vamos para o próximo passo, ó. Que é... Dobrar aqui. Vai ter dois centímetros, tá bom? Aqui, ó. É só você colocar aqui. Dá seis pontos. Seis pontinhos. Ficou assim. Ó, deixei aqui adiantado. Depois, eu venho aqui e dobro. Essa florzinha, você pode aproveitar os pedacinhos de fita pra você fazer, tá bom? Aqueles pedacinhos que iria pro lixo, você pode aproveitar. Ó. Vou franzir. É uma flor super fácil. Ó, eu gosto mais de usar a linha de pipa, porque eu acho que essa linha comum, ela escorrega muito. Mas, eu vou... Amarrar aqui, ó. Depois, eu ajeito a flor. Vou deixar bem apertadinho. Ó, tá vendo? Tá vendo? Agora, é só acertar aqui. Ó. Olha só que lindinha. Uma flor super fácil de fazer. Ó, agora eu vou pegar aqui... Eu tenho dois moldes, tá? Esse daqui com dois centímetros. E esse daqui com dois centímetros e meio. Tá? Ó. Tanto faz, tá vendo? Esse ou esse daqui, ó. Esse daqui ficou melhorzinho, tá bom? Aí, eu vou recortar aqui o feltro. Vou usar aqui a cola de silicone. Ó, vou colar primeiro aqui. O círculo de feltro. Depois, eu vou colar a pérola. Olha só. Como que fica. Atrás. Eu tenho aqui, ó. Essa daqui vem numa corrente. E tenho aqui uma meia pérola. Como eu vou usar uma... Essa meia pérola aqui, eu vou colocar essa daqui, ó. Acho que vai ficar mais bonito. Vou passar aqui a cola... Vou passar aqui a cola... E vou colar... Aqui de uma vez. Aí, eu venho aqui... Em cada pontinha dessa... Eu vou colar uma pérola. Tá bom? Ó, vou colocar a cola... E vou pegar uma pérola... E vou colocar aqui, ó. Ó, deixa essa pontinha assim virado. Porque eu acho que é o charme dela. Aí, eu venho aqui... Tá vendo? Muito fácil de fazer. Muito simples. Você vai aproveitar vários pedacinhos... E vai fazer uma... Uma bela flor. Se você assistiu esse vídeo até aqui... Muito obrigada pelo carinho. Você está ajudando o canal, ó. A crescer cada dia mais, ó. Você pode deixar aí seu comentário, tá? Dizendo o que você achou. Se você gostou, realmente... Você compartilha com seus amigos... Nas suas redes sociais. Olha só, que linda. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada pelo carinho. Agora, eu vou esperar secar. Tá bom? Depois... Você pode usar aí na... Aonde você preferir, tá bom? Na meia de seda. Na tiara. Você pode fazer várias florzinhas. Olha só que linda. Obrigada. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto